Boa noite irmãos, que bom estarmos novamente, essa é a quarta reunião de um total de seis, nós estamos estudando o tema da ansiedade e da depressão, nós já passamos por algumas etapas, cada um desses estudos que foi dado teriam muitos textos bíblicos para nós abrirmos, porém o tempo nosso é condensado, então eu estou tentando colocar para os irmãos aquilo que eu considero ser o mais vital, o mais importante, o primeiro estudo nosso foi sobre entender como a alma nossa funciona, depois o segundo estudo foi entender a questão da ansiedade nas escrituras, que a ansiedade basicamente é pensar e pensar segundo o nosso entendimento e não segundo o entendimento de Deus, nós vimos também no terceiro estudo semana passada alguns antídotos da ansiedade e hoje nós vamos entrar num estudo ligado a dor, que é onde tudo começa, tudo começa nesse ponto, então nós fizemos na verdade um caminho meio descendente, nós estamos aprofundando a alma humana, entendendo o funcionamento dela, entendendo sobre o fluxo de pensamento nosso, os bons olhos, os maus olhos, depois compreendendo como sair disso, porém hoje nós vamos tocar naquilo que particularmente eu vou considerar talvez o aspecto mais importante desse conjunto de estudos, nosso alvo é chegar no estudo de semana que vem, sobre depressão, porém esse ponto de hoje, ele é um ponto vital para nós chegarmos nisso, certo? Alguns dos irmãos chegaram depois que a reunião iniciou, muitas pessoas falaram com o Wagner, que ficaram constrangidas de fazer perguntas, acho que por causa do microfone ou fazer perguntas em público, então hoje nós estamos disponibilizando uma opção a mais, você pode fazer a pergunta aí num papel, depois do final da reunião a gente passa uma caixinha, você coloca a tua pergunta lá e eu leio ela aqui, se for possível responder eu respondo com o maior prazer, se não for possível, eu vou dizer para a pessoa depois me procurar em particular que eu também vou ter prazer em tentar responder em particular para a pessoa muito bem, eu precisava ver vocês um pouquinho melhor, será que tem, é possível acender aquele conjunto de luzes ali? Eu queria talvez ver os olhinhos de vocês um pouquinho melhor isso, me ajudou, obrigado irmão vamos curvar nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração Senhor, nós somos incapazes, tanto de falar a tua palavra, quanto de ouvir a tua palavra por isso nós encomendamos ao Senhor as nossas vidas, a minha e a dos meus irmãos para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento Deus tem misericórdia de nós e ajuda-nos a fazermos tudo segundo a tua vontade, a falarmos segundo a tua vontade, capacita cada um dos meus irmãos a ouvir a tua palavra, que nada além da tua palavra seja dita e que nada além da tua palavra seja ouvido nós nos sujeitamos total e completamente ao Senhor nós resistimos a Satanás para que ele não traga nenhuma confusão na mente dos jovens aqui, pelo contrário que o coração possa ser aberto e que a tua palavra possa ser viva e que nós sejamos libertos nessa noite pedimos isso, em nome de Jesus Amém Meus queridos, por que que nós somos ansiosos ou deprimidos? Nós somos assim porque viver é difícil Viver não é uma coisa fácil Há muita angústia na vida Há muita dor na vida Há sofrimento de toda a ordem Você pode imaginar Viver é difícil Viver promove Muita angústia Muita dor E eu queria, o meu tema essa noite É tratar exatamente a respeito disso Da dor da vida E de como lidar Com a dor da vida Por que que alguns de nós Podem comer um pouco mais do que o devido? Porque viver dói Por que que alguns de nós Comemos menos do que o devido? Porque viver dói Por que que alguns de nós Temos pensamento de morrer Vontade de morrer Que é uma coisa que muitos homens Nas escrituras tiveram Jó Amaldiçoou o dia do nascimento E ele falou Quem dera eu tivesse sido um aborto Ele não falou Da morte dele Mas ele desejou não ter nascido Por que que ele falou aquilo? Porque viver Dói Viver promove Muitas dores Nós temos dores De todo tipo possível Nessa vida Nós temos dores físicas E nós temos dores emocionais Alguns de nós tem dores espirituais Um ataque Às vezes Maligno Violento Nós podemos ter dores E temos muitas dores Emocionais Crises N Na nossa emoção E a dor emocional Ela tem um agravante Porque em geral Quem a tem É discriminado Quando eu tive A minha crise De ansiedade De depressão Eu ouvi de muitos líderes Que Tinha sido Demônio E não era Que tinha Sido pecado E não era Que era Que era fraqueza E não era Era o Senhor Me ensinando A pôr em ordem A mente Me ensinando A pensar A vida Segundo ele Porém Eu tive Muitos Muitas dores É A dor É algo Inerente A nossa vida O Senhor Na bondade dele Se for possível Eu vou abrir o texto O Senhor Pois um dia Em que a dor Cessará Não haverá lágrima Não haverá dor Não haverá angústia Louvado seja o nome dele Maranata Senhor Vem nos buscar Para que esse dia Seja encontrado Logo nas nossas vidas Haverá um momento Em que tudo passará E que tudo cessará Porém Viver é complicado E o que eu quero mostrar Para vocês É que a nossa natureza Num primeiro momento É de rejeitar A dor Nós fugimos Da dor Mereceria um estudo A parte Só sobre fuga Adão fugiu Jonas fugiu A gente foge Para tentar evitar a dor Mas eu quero iniciar Com um texto Com os irmãos Mostrando isso Abram por favor Em Mateus Capítulo 17 Desculpem Capítulo 16 De Mateus Aquele encontro Do Senhor Do Senhor com Pedro E Satanás usando A vida de Pedro Eu quero mostrar Para vocês algo Nesse texto Olha o que que diz Desde esse tempo Começou Jesus Cristo A mostrar A seus discípulos Que lhe era necessário Seguir para Jerusalém E aí ele diz E sofrer E sofrer Muitas coisas Dos anciãos Dos principais sacerdotes E dos escribas E sofrer A tal ponto De ser morto E ressuscitado No terceiro dia E Pedro Chamando-o a parte Começou a reprová-lo Dizendo Tem compaixão De ti Senhor Isto de modo Algum Te acontecerá Mas Jesus Voltando-se Disse a Pedro Arreda Satanás Porque tu não cogitas Das coisas De Deus E sim Das dos homens Até aqui Queridos Há um sentido Espiritual Aqui Seríssimo É óbvio Satanás Usou Um pensamento De Pedro Para dizer Ao Senhor Que ele não Tomasse a cruz Esse é o Principal sentido Do texto E isso Acho que é claro Para todos nós Aqui Porém eu gostaria De olhar Uma aplicação Do texto O Senhor Está dizendo Que ele Precisa sofrer Ele precisa Sofrer Na mão Dos anciãos Ele precisa Sofrer Na mão Da liderança Religiosa Do povo Judaico Ele precisa Passar por Esse sofrimento E ele ia Passar por Um sofrimento A tal ponto Que ele seria Morto Nós vamos Ver O suor Dele De sangue Isaías 52 Diz Que ele Deu A face Aos que O feriam Que ele Permitiu Que eles Puxassem O cabelo Dele O Senhor Não fazia Isso daqui Evitando a dor Ele dava A face Aquele que ia Feri-lo Nos ensina Isaías Então o Senhor Ele tem uma clareza De que ele Precisa Passar por Aquele momento De sofrimento Ele tem esta Clareza Ele veio Para esse fim Ele veio Com essa motivação Eu preciso Tomar a cruz Que o meu pai Me designou Eu preciso Tomar a vontade De Deus Que foi Designada A mim E Pedro Ao ouvir Falar De sofrer De ser morto De ser Ressuscitado Ele não consegue Ouvir tudo Porque o Senhor Falou na frase Que ele ia Ressuscitar Porém Pedro Ouviu Que ia ter Sofrimento Ia ter morte E aí Pedro Diz o que? Senhor Tem piedade De ti mesmo Tem dó De ti Tem compaixão De ti Ô Senhor Por favor Não diz uma coisa Dessa Se nós Aprofundarmos Um pouco mais O texto Pedro não Estava dizendo Senhor Tem piedade De ti Pedro estava Dizendo Senhor Tem piedade De mim Eu estou te seguindo Há três anos E meio Nós estamos Esperando Que tu vai ser Aquele que vai Trazer o reino A Israel Como foi falado Lá no livro De Atos Senhor Tem piedade De mim O que vai ser Da nossa vida Se o Senhor For embora Nós estamos te seguindo Todo esse tempo Então No fundo No fundo No fundo Ele não estava Cuidando Do sofrimento Do Senhor No fundo No fundo No fundo Ele estava Cuidando Do sofrimento Dele próprio Ele queria Evitar a dor Que ele próprio Ia passar Mas Não vamos Então aprofundar Nisso Vamos imaginar Que ele apenas Esteja dizendo Para o Senhor Evita teu sofrimento Evita essa dor E meus queridos O Senhor De uma forma Muito firme Muito graciosa Como é da natureza Do Senhor Jesus Porém também Muito firme Ele mostra Para Pedro Que aquele assunto É um assunto De ordem Espiritual Porque o Senhor Fita Pedro E diz assim Arreda-te Satanás Obviamente Nós sabemos Que Pedro Não estava possuído Pelo diabo Não É caso de possessão Não é caso de nada disso Pedro Estava sendo usado Por Satanás Num pensamento Que ele tinha Pedro não queria sofrer E Satanás Se aproveitou Deste Pensamento De Pedro E instigou Aquilo Para fora Porém O Senhor Nos mostra Claramente Que evitar A dor É um problema Espiritual Não apenas espiritual Não apenas espiritual É um problema também Da natureza humana Porque ele diz assim Arreda-te Satanás Porque tu não cogitas Das coisas de Deus Mas das coisas Dos Homens É da natureza Humana Nossa Evitar A dor Você quer ver? Vou te dar um exemplo Simples Você já foi criticado Um dia E ao invés De parar E acolher a crítica Para ver se fazia sentido Você retrucou Já fez isso? Algumas vezes? Sabe por que você retrucou? Porque está doendo E você não quer lidar Com aquela dor Então ao invés De você enfrentar Aquilo E ver Se aquilo Que está sendo dito É uma verdade A teu respeito? Não Você levanta um muro E critica o outro Não levanta a mão Eu não quero saber Mas alguém aqui Tem hábito De criticar os outros? De falar da vida Dos outros? Sabe por que Que você faz isso? Você faz isso Porque você não quer lidar Com a sua dor Porque você transfere Para o outro Aquilo que pode até Estar existindo Dentro de você E em geral É um princípio Das escrituras Romanos 2.1 Não abram Portanto é indesculpável O homem Quando julgas A quem quer que sejas Porque no que julgas A outro A ti mesmo Te condenas Pois praticas As próprias coisas Que condenas Criticamos nos outros Em geral O que é problema Em nós E por que fazemos isso? Porque não Queremos Sofrer Porém O Senhor Tomou uma atitude Simples Firme E determinada Diante disso Ele disse assim A reda de Satanás Isso é coisa de homem Nós precisamos entender Que não há Processo de maturidade Sem dor Nós precisamos entender Que não há Crescimento pessoal Sem dor Os homens Que Deus mais vai usar São aqueles Que Ele mais Espreme A dor É um princípio Das escrituras Todas as escrituras Do Velho ao Novo Testamento Está recheado Desse processo De dor O Velho Testamento Nos compara A um vaso Que precisa ser quebrado Tem dor ou não? E por que que ele quebra? Para fazer um vaso novo Para fazer um vaso maior Para que mais conteúdo Possa ser comportado Dentro desse vaso Na Bíblia toda Nós temos isso Getsêmani Que foi onde o nosso Senhor Suou sangue Significa Prensa O Senhor foi Prensado A tal ponto A tal ponto Uma coisa chamada Hematidrose Que Ele suou Sangue A ciência Tem isso já diagnosticado Tanto que tem nome Para isso Hematidrose Porém É um caso Raríssimo De acontecer Acontece Com algumas pessoas Uma angústia A tal nível Que ela Sua Sangue Ou Você vai achar Essa descrição Por aí Ela chora Sangue Não dá Para você Crescer Se você Não se propuser A ter Dor João Não abram João capítulo 15 O texto fala Da figueira E diz que a figueira Que o agricultor Ele vem E ele Poda O ramo Eu e você Somos o ramo Ele vem E corta Algo da nossa vida Meus queridos Dói ou não? Às vezes Tira uma coisa Que você tem Você tem saúde Ele te dá uma doença Você tem um relacionamento Ele te dá solidão Você tem um dinheiro Ele te deixa sem Você tem um desejo profissional Ele não te permite Crescer naquilo Você tem um respeito E perde esse respeito Por alguma coisa Você tem uma confiança Em alguém E essa pessoa Te trai na confiança Meus queridos O processo De dor É um processo Natural Da nossa vida Porém Nós temos que tomar Uma decisão Simples E clara Nós temos que tomar Uma decisão Se vamos Ou não Nos submeter Ao processo De dor Que o Pai Traz para nós Você está me entendendo? Porque se você quiser fugir Você vai fugir Porém Não vai crescer Não é à toa Nós não temos Muitos adultos aqui Talvez nós tenhamos Alguns ouvindo Não é à toa Que alguns dos adultos Que estão nos ouvindo Possam ser Infantis Possam não ter Todo o processo Que deveriam ter Dentro de si Andaram 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 E não chegaram Ao processo De maturidade Paulo Fala aos coríntios Não vos pude escrever Como espirituais E sim como carnais Como há Crianças Em Cristo Por quê? Porque evita-se O processo De dor Então você vai ter Que tomar uma decisão Louvado seja O nome do Senhor Se jovens aqui Forem levantados Com um entendimento Adequado Aprendendo A lidar Com a dor Da vida De um jeito Correto E adequado Aprendendo A ver A dor Com os olhos De Deus O que que nós Precisamos? Existem três dores Vividas pelo Senhor Jesus Que é o alvo Do meu estudo Porém Eu Eu vou devagar Porque eu Considero que esse tema É importante Então eu vou devagar E se porventura Não der tempo Eu uso um pedacinho Da reunião De semana que vem Para a gente Poder fechar esse assunto Mas eu preciso Dar uma base São muitos textos E como eu disse Eu estou falando De forma condensada Tudo que o Senhor Jesus Viveu Enquanto homem Encarnado Naqueles 33 anos Eu e você Vamos viver Não tem jeito A menos que você evite Não queira ser Como o Senhor Só que aí você Não vai ter uma vida Espiritual Então Essas três dores Vão ser vistas Já já O Senhor nos permitindo Porém Eu preciso criar Uma base Para vocês Sobre a dor Nas escrituras Tem que ter Alguns conceitos Mínimos Na nossa mente A respeito Da dor E eu gostaria De dar esse conceito Para vocês O primeiro Conceito A dor entrou Porque o pecado Entrou Abram em Romano 6, 23 Texto muito conhecido De todos nós Diz assim Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida Eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Prestem atenção O salário Do pecado É a morte Um pecou Adão E todos Pecado Você nasce Em pecado Não tem jeito Eu nasci Em pecado Por que que você Pega uma criancinha De dois meses De vida Um bebezinho Lindo Uma graça Vai dar vontade De apertar Uma criancinha Você põe ela no berço Ela chora Está alimentada Está sequinha Está sem dor Você pega ela no colo Ela para de chorar Você põe ela no berço Ela chora Você pega no colo Para de chorar Você põe no berço Ela chora Por que que ela faz isso? Porque essa criança Já sabe o que é bom Já tem um egoísmo Dentro dela E ela já quer evitar O desconforto É da natureza Do pecado Dentro de nós Sofrermos Nós vivemos Por termos Nascido em pecado Nós vamos ter Todo tipo de dor Como eu já coloquei Possível e imaginário E por que que isso existe? Porque o pecado entrou Enquanto o pecado Não for removido Nós não temos Isenção da dor A dor Só é removida Quando o pecado É removido Por isso Apocalipse 21 Vai dizer Que lá No reino de Deus Lá não terá dor Lá não terá lágrima Por que? Porque lá Não terá o que? Pecado O pecado É que produz A morte E com a morte Todo E com a morte Todo tipo De dor Possível e imaginária Então A dor Ela existe Ela é sustentada Por causa do pecado Não que Eu vou colocar isso ali na frente Quando nós passamos uma dor É porque nós estamos em pecado Eu estou falando aqui Do pecado Original Nós nascemos Em pecado E por causa disso Vamos sofrer É tão interessante Alguns conselheiros Crentes e ímpios Eles não lidam bem com a dor A tal ponto De se eles forem orientar alguém Eles vão virar E Querida Como é que foram fazer isso com você? Você está sofrendo demais É muito difícil Não, não, não Vamos cortar esse relacionamento Essa amizade Sai de casa É teus pais problema? Sai de casa É teu namorado problema? Corta a relação com ele Às vezes nem entende qual é o problema Mas o ímpeto inicial É querer aliviar a pessoa da dor E isso É errado Como nós acabamos de ver No texto de João 16 De Mateus 16 O Senhor Pedro falou Senhor tem piedade de mesmo E Jesus respondeu para ele A reda de Satanás Isso é coisa de homem Ser humano Tem que saber lidar com dor Especialmente Jovem Porque se você não souber lidar com dor Como está sendo colocado insistentemente Você não vai crescer Então a dor entrou Por causa do pecado É o pecado Quem sustenta a dor O pecado original Então enquanto esse mundo Estiver imerso no pecado Não tem jeito De vivermos sem a dor Primeira verdade sobre a dor Segunda verdade sobre a dor É impossível Vivermos Sem termos algum tipo de dor Já que o mundo está Imerso No pecado É impossível Vivermos Sem algum tipo de dor Seja física Seja emocional Ou às vezes Até uma dor Espiritual De uma luta De uma batalha Mais intensa Deixe-me mostrar para os irmãos Abro em Romanos capítulo 8 Eu queria trabalhar Uma primeira parte do texto ali Versículo 17 a 19 Eu queria trabalhar Eu queria trabalhar esse texto Com os irmãos Olha que interessante Olha o que que diz Ora Se somos filhos Guarda essa expressão Porque o sexto estudo Vai ser sobre isso daqui Sobre filiação Ora Se somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros De Deus E co-herdeiros Com Cristo Olha o que que o texto diz Se com ele sofremos Também com ele Seremos glorificados O que que o texto diz Que nós gozamos com ele Nós gozamos de Dor Se com ele sofremos Com ele também Seremos glorificados E aí diz assim Porque para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Do tempo presente Não podem ser comparados Com a glória A ser revelada a nós A ardente expectativa Da criação Aguarda a revelação Dos filhos De Deus Queridos Versículo 17 e 19 O 17 fala de dor E glorificação Fala de filho Versículo 19 Fala de filho Existe No original grego Duas expressões Para a palavra filho Tudo nos é traduzido Por filho Mas são dois originais Diferentes Um é tecnon Que significa Criancinha Uma criança Pequena Imatura A outra Palavra É ruiós Que significa Filho adulto Olha como que o texto Foi armado Diz assim Ora Se somos Filhinhos Tecnon Criancinhas Nós vamos sofrer E vamos ser glorificados E aí versículo 18 Há um sofrimento Pelo qual todos nós Vamos passar E aí versículo 19 Vai dizer A ardente expectativa Da criação Aguarda a revelação Dos Ruiós Dos filhos Adultos Meus queridos O que que teve No texto Que tirou Alguém De criancinha Para filho Adulto Uma coisa Qual coisa é O sofrimento Nele Se sofremos Com Cristo Não tem jeito De vivermos Essa vida Sem dor O versículo 18 Ele vai dizer Porque para mim Tenho por certo Que o sofrimento Do tempo Presente Deixa eu te fazer Uma pergunta Nomeia na tua cabeça Uma dor Que você tem Seja física Seja emocional Divide com o teu vizinho Quantos levantaram Dor física Levanta a mão Alguns Quantos levantaram Dores emocionais Levanta a mão Quem não levantou a mão Está quase em êxtase Absoluto Nós temos alguns momentos De vida Da vida cristã Da gente Em que de fato Nós estamos Num oásis Nós temos que lembrar Também que vai ter momentos Em que Deus Nos isenta de dor E nos enche de prazer Lembra que esse deserto Tem alguns oásis Mas ele é mais deserto Do que oásis Né Então segunda coisa Você tem Algum Tipo De dor Porque todos nós temos É impossível Nós vivermos aqui nessa terra Sem dor Vejam o que que diz O versículo 22 Porque sabemos Que toda criação A um só tempo Geme E suporta Angústias Até agora Queridos Toda a Criação Você é um ser criado Você é um ser criado Então você geme e suporta E aí ele vai dizer E não somente ela Mas também Nós Que temos As primícias Do espírito Igualmente De Deus É maravilhosa As escrituras Por isso O estudo é para os jovens Não é para os pais Mas eu tenho que falar Para os pais E para vocês Por isso Filho Não pode ser Poupado de dor Porém Ele tem que viver A dor própria da idade Não é para Sobrecarregá-lo De dor Porque muita dor Quebra o espírito Pouca dor Deixa a pessoa Intolerante Para a vida A dor Tem que vir Na medida de Deus Nunca na nossa Na medida De Deus Nunca na nossa medida Mas na medida Sempre De Deus Então Quando um jovem É muito Protegido De dor Entendam o que eu vou falar O jovem Passa por dois momentos Em que ele Desprende um tanto Dos pais Durante a juventude Dele Nós caracterizamos Juventude Hoje A adolescência Até 19 anos A juventude Vai até 26 anos Existem estudos Tentando tornar O adolescente Até 26 anos Eu acho Que o negócio Não vai grudar Mas tem estudos Que estão propondo Uma ampliação Da adolescência Isso não Eu acho Que não vai grudar Que é difícil Pegar um peão De 26 anos De idade E dizer Que ele é adolescente Porém Existem estudos Sendo feitos Em torno disso Especialmente Nos Estados Unidos Existem dois momentos Em que o filho Desprende um pouquinho Mais dos pais Aos 12 anos Que é uma idade De norte Nas escrituras 12 anos Jesus começou A tomar decisões E depois Aos 18 anos Que é quando Nós assumimos Um pouco mais De responsabilidade Especialmente Aqui na nossa cultura Na cultura norte-americana É um pouquinho antes Tem algumas culturas Que são um pouquinho Mais tarde Mas vamos pegar Essa média aí De 18 a 20 anos A gente desprende Um pouquinho mais Dos pais Deixa eu te dizer Uma coisa Filhos muito poupados O que que é um filho poupado? Um filho poupado Não é Um filho protegido Porque proteção Todos nós temos que fazer Com os filhos Aquilo que ele não dá conta De fazer É pra gente fazer Porque ele não dá conta Mas aquilo que ele dá conta De fazer Não é pra nós fazermos Porque ele já Dá conta Daquilo O que que acontece Se você poupa Seu filho Ele já teria condições De fazer aquilo Mas você Faz por ele Quando ele atingir Entre 18 e 20 anos Ele vai ser irritado Porque a hora que a vida Contrariar ele E me acreditem Se tem uma coisa Que a vida faz com a gente É contrariar a gente É dificultar A coisa não sai Do jeito que a gente gostaria A vida é especialista Nisso Os mais velhos Entendem muito bem disso Primeira coisa Que ele fica Irritado Ele pode ficar Deprimido Porque ele não está Alcançando o que ele gostaria Ele pode Começar A adoecer Fisicamente Porque ele não está Suportando Não ter a sua vontade Feita A Bíblia diz assim Em provérbios A esperança A esperança que não vem Faz adoecer O coração Pode começar a adoecer Fisicamente Vocês vão ter amigos aqui Que aos 18, 20 anos Às vezes ficam na cama Horas do dia Às vezes dias Da semana Pode acontecer Por quê? Porque ou está adoecendo Fisicamente Ou está deprimindo Porque a vida Não está saindo De acordo com o que ele queria E o que é pior E terrível É perigoso Ele vai ter pensamento De morte Ele vai ter pensamento De morte Então é possível Um jovem Ter pensamento De morte? É Eu não vou perguntar Mas eu vou dizer Uma informação Que eu tive esses dias Mil irmãos reunidos Um tanto deles Líderes O pregador Fez essa pergunta Publicamente Pediu para levantarem a mão Quem já tinha tido Pensamento de morte? Cerca de 40% Das pessoas Levantaram a mão 40% Sabe por quê? Porque de alguma forma Não está lidando Com a dor Da vida Filhos poupados São filhos Destinados Destinados a tratamento De alguma forma A um conselheiro A um terapeuta A um psiquiatra Porque ele não foi ensinado A lidar Com a vida A gente cria Vigor emocional A medida A medida que nós Temos que ir lidando Com a diversidade Da vida Vocês estão me entendendo? Então é natural Que os pais Aprendam A fazer isso Não pode fazer Estou dando Estou repetindo Não pode ser Em excesso Porque a dor Que o filho Vai viver Tem que ser Segundo Deus Se for Demasiada Vai quebrar O espírito Da pessoa Nos ensina Provérbios Porém Se não for Segundo a necessidade Dele Segundo o que Precisa Vai criar um peão Um sujeito fraco Que não vai Suportar A dor da vida Os irmãos Estão entendendo? Então Nós estamos No segundo princípio Eu estou criando Uma base Para falar sobre dor O primeiro princípio A dor entrou Com o pecado O segundo princípio Todos nós Vamos ter Algum nível de dor Seja financeiro Seja emocional Seja relacional Seja profissional Todos Seja físico De doença Vamos ter Algum tipo de dor Terceiro princípio Ah, eu preciso dizer isso Bem lembrado Alguns de vocês São mais sensíveis Gente Gente que olha O olho do pai E diz Meu pai está triste Gente que olha O rostinho da mãe E diz Minha mamãe Não está bem Gente que chega Na reunião Da igreja E tem uma Percepção Da reunião Reunião agitada Reunião leve Reunião gostosa Alguns de vocês Alguns de vocês São sensíveis E alguns de vocês São inteligentes Mas eu vou Transformar a palavra Inteligente Numa outra palavra Eu não estou dizendo Daquela inteligência Matemática Daquela inteligência Verbal Daquela inteligência Espacial Não Eu estou falando De percepção Alguns de vocês Tem uma percepção Diferente Às vezes Tem 13 14 anos E já tem reações De gente adulta Esses Vão sofrer mais Uma boa notícia Você vai sofrer Um tanto mais Por quê? Porque por sensibilidade Arranhão vai virar ferida Especialmente na idade de vocês Por percepção Vocês vão entrar em coisas Que vocês não deveriam entrar Vocês vão ficar com assuntos Na cabeça de vocês Que vocês não precisariam ter Então o que eu quero mostrar Para vocês é o seguinte Se você É uma pessoa assim E eu já estou vendo O rostinho Já saberia quem é De olhar o rostinho De vocês Se você é uma pessoa assim Deixa eu te dar uma palavra Leia A Bíblia Insistentemente Porque a Bíblia vai nortear O teu pensar E o teu sentir Primeira coisa Segunda coisa Não guarde coisa Fale com seu pai Ou sua mãe Em especial Não havendo possibilidade De ser o pai ou a mãe Fale com algum irmão Mais velho da igreja Mas fale Porque se você não falar Você não recebe Instrução Sobre aquilo Que você está sentindo Ou sobre aquilo Que você está percebendo Vocês estão me entendendo? Me dá licença um pouquinho Para os irmãos Que estão ouvindo Os pais Se você tem filho assim Me faz um favor Leia a Bíblia Para você ter um norte De como instruir teu filho No pensar e no sentir Se você tem filho assim Põe o teu filho falando com você Ele não gosta de falar? Dê um jeito Ele não gosta de você? Dê um jeito Com urgência Mas põe o teu filho falando Porque a medida que ele falar Ele vai entendendo Aquilo que está acontecendo Em especial na idade de vocês Queridos Nós temos poucos pais aqui Quem aqui é pai? Levanta a mão Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Eu vou pedir para vocês levantarem a mão Você tem filhos desse jeito que eu mencionei? Sensível ou perceptivo? Então deixa eu dizer uma coisa para você Palavra e conversa Você precisa ajudar desse jeito Porque senão seu filho Tem risco de ser sobrecarregado E aí você não sabe exatamente Para onde essa sobrecarga vai levar ele Tudo bem? Terceiro princípio Deixa eu colocar para vocês A dor do homem Está dentro do controle de Deus Você não vai sofrer Além das suas forças Louvado seja o nome do Senhor Ninguém aqui precisa dizer Tem compaixão de mim Senhor Por que nós não precisamos dizer isso? Porque a dor que nós estamos passando Por mais difícil que ela seja Ela está dentro do seu limite Porque Deus fez uma promessa Em 1 Coríntios 10,13 Que nós nunca seríamos provados Além das nossas forças Então terceiro princípio que você tem que lembrar O tempo todo O tempo todo na sua mente Deus está nas dores Deus está nas dores Se nós não abram Vou citar apenas um versículo Vou dar alguns exemplos Mas vou citar um versículo para vocês Oséias Tem um versículo no capítulo 2,14 Que diz assim Então eu a atrairei E a levarei Falando de mim e de você Então eu a atrairei O Senhor está falando Que Ele vai nos atrair E a levarei ao deserto Deserto é lugar de sofrimento também E a levarei ao deserto E lá Lhe falarei Ao coração Nós encontramos Deus Nas nossas dores Venha ela de onde vier Nós encontramos Deus Nas nossas dores Oh meu querido Alguém peca contra você Você pode encontrar Deus Naquilo Vou dar um exemplo José do Egito José do Egito Tem uma coisa curiosa nele José do Egito Ele Gênesis não abram Gênesis 36 Diz assim Esta é a história de Jacó A história de quem? Jacó Tendo José 17 anos A história do pai É contada na vida de quem? Do filho Porque José É o maior Tipo De Cristo No Velho Testamento Quem contou a história do pai Para nós? O filho Quem me vê a mim Vê ao pai O Senhor respondeu Para Felipe E aí Diz assim Essa é a história de Jacó Tendo José 17 anos Trazia más notícias De seus irmãos A seu pai Eu já vi estudos Em que os irmãos falaram Que José era fofoqueiro Dedo duro Um irmão que entregava os outros Porém Aonde você vê Uma pessoa fofoqueira Ser bem sucedida Como José foi? José não era fofoqueiro José era um menino De 17 anos Como muitos dos meninos Aqui Das meninas José era um menino De 17 anos Que entendeu E aprendeu A lidar bem Com Verdade Pecado familiar Tem que ser tratado Tem que ser tratado Na família E com quem Da família Com a autoridade Da família O que José fez? Trouxe o assunto Para a autoridade Porque Coisas erradas Precisam Ser Tratadas Um irmão Um irmão Um irmão Querido Porque era um irmão Baseado na verdade Ele teve um sonho Teve um segundo sonho E contou todos os sonhos Ao pai Se você tem 17 anos E tem sonhos A quem você deveria contar isso? Aos pais José É um jovem Extremamente Correto Na juventude Dele Porém Por ser correto Foi odiado Foi zombado Lá vem o tal sonhador Foi ironizado Foi É Agredido Não fisicamente A palavra não nos dá a instrução disso Mas uma agressão mental Colocaram ele num buraco Qual seria a tua sensação Os teus irmãos Fizessem isso Apesar que tem irmão mais velho Que De vez em quando Arma umas coisas aí Para os mais novos Né? O que que José fez? Foi vendido Foi mandado para o Egito Qual foi a reação dele Quando ele encontra os irmãos No capítulo 45 Ele se abre Para os irmãos Eu sou José Agora pois Nós vamos orar Para o Senhor levantar Jovens assim Nessa reunião Nós vamos orar por isso Nós precisamos orar por isso Por jovens que saibam lidar com a dor Nós vamos orar por isso Olha o que que diz o texto José diz Eu sou José Vosso irmão Agora pois Não vos irriteis Nem vos entristeçais Contra vós mesmos Ele consola os irmãos O vendido O traído O abandonado O zombado O ironizado Ele consola Os irmãos Que fizeram isso O texto no capítulo 50 É mais forte ainda Com a morte de Jacó Os irmãos Os irmãos tem medo Que José Seja um vingador E o texto diz Eu vou continuar Fazendo com vocês O que eu disse Que ia fazer E o texto diz assim E lhes consolou O coração Por quê? Porque José olhou Com lucidez a dor Mas com lucidez Com uma mente Segundo Deus Não com o pensamento dele Mas com uma mente Segundo Deus José olhou E disse assim Vós me vendestes Para o Egito Porém Deus Tornou o mal Em bem Olhe a dor E veja Deus Olhe a dor E veja Deus Olhe o sofrimento E encontre O amor do Pai Na sua vida Você precisa Na idade que você está Com urgência A aprender A fazer isso Essa é a idade ideal De aprendermos A lidar com a dor Que temos Com o sofrimento Que temos Os irmãos Estão entendendo No capítulo 50 Depois de conviver Alguns anos Com o irmão José Vai mais a frente Ele diz assim Deus Vocês me venderam Para o Egito Porém Deus Me enviou Adiante De vós Meus queridos Aqui está Um problema Porque se Deus É um pai Como é que ele Permite Que um filho Sofra Mas é exatamente Por causa disso É porque ele é um pai Deixa eu pegar Perguntar Para qualquer um Dos pais Aqui Você mora No décimo andar Tem um banquinho Na janela E o teu filho Quer porque Quer subir no banquinho E olhar a janela Que não tem grade E você vai lá E tira o banquinho Eu vou te perguntar Você está protegendo Teu filho? É óbvio que está Teu filho entende Aquilo de que jeito? Meu pai me priva Ele não vai falar Meu pai não me dá As coisas Meu pai não me deixa Fazer o que eu gostaria Você começa a queixar Você tem que entender Uma coisa simples Simples Tudo aquilo que o pai Nos priva É uma proteção O pai não priva Se não for Para proteger Vocês estão entendendo? Por isso você tem que entender Que a dor que você Passa Seja ela do tipo Que for Está diante Do controle De Deus Essa comunidade Em particular É abençoada Porque ela entende Muito bem O assunto Da soberania De Deus Eu aprendi Esse assunto Com os irmãos Aqui Em particular Com um dos irmãos Eu aprendi Esse assunto Esse assunto Quando compreendido Na nossa mente Ele regula Ele regula Nossa emoção O assunto Da soberania O que nós Precisamos avançar Em estudo Agora É o assunto Da paternidade De que não Apenas o Deus Mas o Deus E Pai Como Paulo Fala muitas vezes O Deus e Pai O Deus e Pai O Deus e Pai Deus Soberano Pai Amoroso Você tem que olhar Sempre Com esse entendimento A soberania E o amor Abram no Salmo 56 Por favor Deixe-me mostrar Esse exemplo Aqui Para os irmãos Meus irmãos Sofrimento Dor É um assunto Muito vasto Nas escrituras Então eu selecionei Aí Uma porção Pequena Salmo 56 Versículo 8 Diz assim Alguém aqui Se sente sem rumo? Alguém aqui Já se sentiu Meio sem rumo Na vida? Levanta a mão Uma boa Par de nós Se não Todos nós Olha o que Que diz o texto Contaste Os meus passos Quando sofri Perseguições Recolheste As minhas Lágrimas No teu odre Não estão Elas inscritas No teu Livro? Deixa eu dar Uma olhadinha Nas expressões Hebraicas Contaste Significa Contar e Recontar Ele contou E aí o que Que ele fez De novo? Recontou Pra verificar Se tava tudo Dentro do Correto E do Adequado Contaste E Recontaste Deus não olha Pra você Uma vez Na tua dor Ele olha E olha De novo E olha De novo E aí diz assim Contaste Os meus passos A palavra Passos Aí no original Significa Alguém Sem rumo Um fugitivo Ele tá sem rumo Tão atordoado Pela situação Que tá sem rumo E aí diz assim Recolheste A palavra no hebraico Recolheste Significa Dar nome Nomear Recolheste As minhas Lágrimas No teu Odre É como se ele Dissesse assim Sabe aquele problema Com aquele namorado? Dê o nome Não estão Essas lágrimas Tuas Inscritas No livro Da vida? Ele nomeou Eu sei que você vai ter Esse problema Com esse namorado Sabe aquele problema Com aquele emprego Que você queria E não deu certo? Eu nomeei Isso daqui Eu sabia Que você ia passar Por isso Porventura Não estão as tuas Lágrimas Inscritas No livro Da vida? Oh, meus irmãos Ele faz arranjos Ele abre portas Ele fecha portas Ele faz De um jeito Correto E adequado Aquilo que nós temos Necessidade Vocês estão conseguindo Entender o que eu estou falando? Ele faz De um jeito Adequado Aquilo que nós temos Necessidade O que nós precisamos O que nós precisamos É olhar Ele Nas dores Porque não tem Nenhuma dor Que nós estejamos passando Que o nosso pai Não a conheça E não tenha Escrito ela Mais um item E nós vamos parar Porque já Tem quase Já tem uma hora Toda dor Tem uma finalidade Toda dor Tem uma Finalidade Porque se não Deus seria perverso Quem promove Dor sem finalidade Dor por dor São gente São pessoas Com uma atitude Pervertida E isso não Corresponde ao Senhor O Senhor é gracioso É gentil É dócil É amoroso Porém O Senhor É determinado Em produzir Para nós A vida de Cristo Dentro de nós E para isso Ele toma Três instrumentos Quando o Senhor Vai produzir Cristo Em nós Ele tem Três instrumentos Que eu saiba São apenas Esses três instrumentos Que ele toma Para formar Cristo em nós Primeiro instrumento A palavra Segundo instrumento Ou Espírito Terceiro instrumento A dor O Senhor Precisa da dor Para produzir em nós A vida de Cristo Se nós aprendêssemos Apenas por ouvir A dor seria dispensável Mas você aprende Só por ouvir? De vez em quando Deus tem que fazer o que? Trazer uma Dor Trazer um Problema Na sua vida Então isso Vai ser Inevitável Dentro de nós Apenas um versículo Abram em Hebreus Capítulo 5 Versículo 8 Toda dor Tem uma finalidade Olha o que que diz lá Hebreus 5 8 O 5 7 Vai falar de Jesus No Getsemane Ele Jesus Nos dias da sua carne Tendo oferecido Com forte clamor Orações e súplicas Aprendiam Por que ele se submeteu A dor Se ele aprendia Só de ouvir? Para dar um exemplo Para mim E para você De encontrar Deus Na dor Se não Ele não poderia ser Um sumo sacerdote Que compreende Quem nós somos Ele compreende Quem nós somos Porque Tudo que nós Temos necessidade E vamos passar Ele próprio Passou Então toda dor Que vivemos Nós podemos Aprender algo Sobre a nossa Obediência Onde Deus Quer que eu Avance Na vida Os irmãos Estão entendendo? Então aqui Nesse ponto Nós vamos parar E eu vou concluir Apenas semana que vem Esse assunto Sobre a dor Eu preciso relembrar Quatro pontos Da dor O primeiro É impossível Vivermos sem a dor O segundo A dor do homem Está sobre o controle De Deus O terceiro ponto O segundo ponto Deixa eu começar de novo A dor entrou Por causa do pecado Primeiro ponto Segundo ponto É impossível Vivemos sem termos Algum tipo de dor Terceiro ponto A dor do homem Está sobre o controle De Deus Quarto ponto Toda dor Tem uma finalidade Qual a finalidade? Encontrarmos Crescimento Pessoal Quem define As nossas dores? O pai Porque para alguns É finanças É o pai Quem decide Porque para um outro É relacionamento É o pai Quem decide Porque para um outro É a saúde É o pai Quem decide É ele Na gentileza dele No cuidado dele Quem toma as decisões Amém? Eu queria fazer Uma coisa diferente Eu queria orar Por todos aqueles Jovens Alguns poucos adultos Que gostariam De aprender A lidar melhor Com a dor Eu gostaria De orar Por essas pessoas Eu gostaria Que você Se colocasse De pé Para eu orar Por você Vamos lá Todos nós Vamos curvar Nossas cabeças Em respeito Uns aos outros E aqueles Que entenderam isso E que veem Que isso É uma necessidade Dentro de você Eu gostaria Que você Se colocasse De pé Todos aqueles Amém Amém Louvado seja O nome do Senhor Amém 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 Curva sua cabeça Em respeito Aos outros Amém Amém Nós temos Nós temos mais Pessoas ainda No nosso meio Que precisam Disso Amém Louvado seja O nome do Senhor Amém Louvado seja O nome do Senhor Glória Ao nome dele Amém Louvado seja O nome do Senhor Curva sua cabeça E vamos orar Jesus Jesus Como igreja Nós estamos Intercedendo E eu oro Em primeiro lugar Colocando essa Juventude Na tua presença Eu oro Pedindo que esses Jovens Sejam fortalecidos No entendimento Eu oro Pedindo que esses Jovens Sejam fortalecidos Na compreensão Da vida Eu oro Pedindo que esses Jovens Aprendam A olhar A oposição Da vida Com os teus olhos Eu oro Por aqueles Que são sensíveis Pedindo que o Senhor Console o coração Deles Eu oro Por isso Eu oro Por aqueles Que tem percepção Pedindo que o Senhor Dê os teus olhos Para os olhos Deles Para que eles Sejam Aliviados Aliviados Da dor E do sofrimento Que eles tem Eu oro Pedindo que o Senhor Capacite esses Jovens A conversarem Com pessoas Mais velhas E adultas Eu oro Clamando Para que esses Filhos aqui Encontrem Nos pais Pessoas Que vão Compreendê-los Pessoas Que vão Ajudá-los Pessoas Que vão Abençoá-los Eu oro Por isso Senhor Eu oro Pedindo que o Senhor Levante uma juventude Que compreenda A tua palavra Que seja Maduro Ao lidar Bem com a dor Senhor Em nome De Jesus Levanta Jovens Meninos E meninas Que consigam Isso Passa um bálsamo No coração Daqueles que estão Sofridos Aqui Faz uma visitação A tua palavra Diz que o Senhor Abre a ferida Mas o Senhor Mesmo A consola Passa um bálsamo No coração Daqueles que estão Sofridos Eu oro Senhor Se porventura Nós tivermos Aqui Algum jovem Que tem tido Pensamentos De desespero Até de morte Eu oro Pela mente Deles Eu oro Pedindo Senhor Que o Senhor Os ajude Ao lidar Com a dor Que o Senhor Os ajude Senhor A encontrarem O Senhor E não O desespero Espírito Santo De Deus Visita Esses jovens Levanta Uma congregação Sadia Madura E firmada Em ti Faz isso No meio Dessa congregação Eu oro Por esses adultos Que estão aqui De pé Eu oro Pedindo Que o Senhor Também Os visite Eu oro Pedindo Que o Senhor Também Derrame Sobre eles Da tua Graça Da tua Visitação E que eles Também Sejam Dirigidos Na dor Que eles Têm Consolados No sofrimento Que eles Têm Espírito Santo De Deus Faz um Derramar Sobre todos Aqueles Que estão De pé Eu oro Por aqueles Que estão Ouvindo Em especial Pais E eu oro Pedindo Que o Senhor Derrame Graça Sobre eles Quebrantamento Sobre eles E que se eles Como adultos Ainda não Aprenderam A viver A dor Que eles Aprendam A viver A dor Tira a crítica Tira a irritação Tira a tristeza Tira o abatimento Excessivo E visita Essas pessoas Esses adultos Ajudando eles A terem Um posicionamento Claro E firme Na tua Pessoa Oh Espírito Santo De Deus Vem sobre nós Nós estamos Fazendo aquilo Que é possível Senhor Estamos partilhando A tua palavra Estamos intercedendo E confiamos Que tudo aquilo Que nós não podemos Fazer O Senhor Vai fazer Cumpre isso Pai Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém Podem sentar Tchau 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 Obrigado.